A primeira temporada de Arkane foi incrível, por isso todos estavam com expectativas para a segunda temporada. Só que havia um grande problema com isso, que era a tarefa quase impossível de superar o que eles fizeram antes. Hoje irei analisar os três primeiros episódios para descobrirmos se a série conseguiu se superar e os motivos que podem ter feito você amar ela ou odiar a temporada. Arkane se passa no mundo de League of Legends, mas foi feita como porta de entrada para pessoas que não conhecem sobre o seu lore. Por isso, nessa análise não levarei nada do jogo em conta. A primeira temporada acabou com a morte do Silco e a Paulder terminando sua transformação para Jinx, lançando um míssel no conselho de Piltover. E a segunda temporada começa exatamente daí. Vemos Jace e Mel acordando após a explosão junto de suas consequências. Assim, logo temos a abertura e a história continua do velório da mãe da Caitlyn. Aqui temos um elemento curioso. É comum que histórias, assim que começam uma nova etapa, utilizem técnicas para reapresentar os personagens e suas novas direções. Temos algumas cenas que mostram um pouco de quem são, como agem e qual será a direção da trama. Isso serve para reacostumar o público que ficou muito tempo sem assistir e até para facilitar quem já quer começar desse ponto da história devido ao hype da temporada e coisas do tipo. Porém, eles não fizeram isso aqui. Esse episódio é de fato a continuação do anterior. Isso não é um erro nem nada do tipo, mas pode ter sido um dos motivos, caso você tenha sentido, que ficou rápido demais. Mas uma coisa que ninguém pode reclamar é do visual. Para mim, eles mantiveram a qualidade da primeira temporada, trazendo uma união do 3D e 2D que cria uma sensação ótima para quem está assistindo. Eu pessoalmente gosto demais. Acho que podemos perceber algumas das vantagens desse método na hora que começam as músicas, seja na opening, na cena da Caitlyn no velório, a invasão da polícia de Piltover pelos dutos e por aí vai. Porém, vi muitos falando que tivemos músicas demais. Será que é verdade? Primeiro, vamos começar analisando a opening. Ela abre focando nos Zhaunitas, via apagando o seu nome do rosto, Jinx atirando e mudando a perspectiva da câmera, e eco parado com duas sombras, onde só uma se move, simbolizando o ponteiro dos segundos de um relógio e a sua habilidade, voltar um pouco no tempo. Victor pega uma máscara no chão e fica observando, enquanto está coberto por um manto. Isso, junto da cena próxima ao fim da abertura, onde ele vai colocar a máscara e vemos várias outras atrás dele, pode significar algumas coisas. Vemos que após o seu renascimento, sua percepção do mundo fica diferente, descrevendo o frio como uma sensação mecânica e não humana. Essa máscara pode representar tanto o fato dele deixar sua identidade para trás e se tornar uma nova persona, quanto ele entender que talvez precise atuar em um papel, visto que máscaras são associadas ao teatro antigo. Atrás dele há várias outras máscaras, que provavelmente representam os viciados de Cintilla que ele interage no final do episódio 3. Talvez a cena dele segurando a máscara inicialmente, possa representar ele contemplando a própria humanidade dele, o que ele era e o que ele deixou de ser. Fica difícil de saber com uma abertura tão rápida e apenas três episódios. Assim, vamos para o núcleo de Piltover, começando com a ambeça medarda, sentada segurando uma rosa negra que já já falamos mais. Isso já mostra que ela será uma personagem relevante na trama, visto a ordem de aparecimento na abertura, e como essa cena também aqui se conecta com a da Mel. Vemos Caitlyn saindo de trás de uma cortina, mostrando que ela vai entrar em cena, pisar no palco, sair da sombra da mãe, mostrar quem realmente é. Mas também pode representar o fato dela assumir um papel em uma peça que ela pode ser só um peão. Rola a aproximação e o afastamento com a Vi, mostrando exatamente o que rola nesses três episódios, e a vemos com as mãos no rosto, meio doidona, que pode ser uma referência a algum momento de meu Deus, o que eu fiz, ou alguma coisa do tipo. Então acho que isso vai acontecer mais pra frente. Engraçado que também parece com uma coroa, que combina muito com a música tema Pesada é a Coroa, que representa essa temporada, ou pelo menos parte dela. Vi uma galera falando que lembra algumas referências de Macbeth, e como existem paralelos sobre uma pessoa escutando uma conselheira e tal. E sinceramente, acho que tem muita chance de ser muito inspirado nisso mesmo, então nem vou falar muito porque pode ser um spoiler pesado. Já Jayce bota a mão entre seu rosto e a luz, representando sua sensação de vergonha, vontade de se esconder, de não merecer o holofote igual antigamente. E isso é demonstrado bem claramente nesses episódios. Essa luz tem chances de representar a runa selvagem também, visto que no fim da abertura ele se aproxima da luz, assim como faz no episódio 3 com a runa selvagem. Então temos a Mel com mão se aproximando dela enquanto a rosa negra cai no chão, a sufocando e a deixando com medo, demonstrando os vários interesses escusos que estão atuando na temporada. O conselho, a rosa negra, a mãe... Tanto é que temos uma cena dela gritando na abertura, bem irritada, provavelmente frustrada com a própria incapacidade com o jogo sujo que está acontecendo. Então ela aparece sentada no sofá da mãe, movendo a mão em direção à rosa negra. Isso é uma forma de mostrar que ela substituiu a mãe de alguma forma. Então será que a mãe morrerá? E será que a Mel se aproximará da rosa negra igual faz na abertura? Talvez esse seja o significado do grito que dissipa as mãos, ela tomando controle da situação ao agir sem os ideais que a limitavam. Existem alguns outros simbolismos menores na abertura, como todos estarem vestindo uma roupa branca sem acessórios ou coisas do tipo, mostrando seus estados vulneráveis. Mas um que me deixou com dúvidas foi a Jinx balançando uma bandeira. Será que ela vai se tornar um ícone pra Zaun? É o que pelo menos o episódio 3 deixa subentendido. Mas eu acho que tá tudo indo pra uma direção onde ela pode realmente morrer. Talvez por isso a bandeira seja muito maior do que ela. Ou porque ela nunca quis virar um símbolo. Ela sempre fez as coisas porque queria, e não por um grande propósito. Mas mesmo assim acabou virando uma grande heroína pro povo de Zaun. Dá pra discutir mais detalhes, mas acho que já tá bom, né? Achei a abertura dessa temporada bem melhor do que a da primeira, que basicamente não tinha nada de simbolismo, ou representações de ideias criativas que trabalhassem os dramas da temporada. O que você achou da minha interpretação? Deixei alguma coisa passar? Me diz aí nos comentários e aproveita pra dar o like, pô. Olha, a primeira temporada também fez uso de várias músicas, mas acho que existe uma diferença crucial entre a temporada 1 e 2. A primeira temporada usou muitos momentos de clipe pra intensificar o momento emocional, tipo Jinx vs Echo, ou a própria abertura da série, com a Viya Powder Crianças. E isso é semelhante ao que fizeram aqui com a cena da Caitlyn no funeral. Porém, essa segunda temporada usou muitas cenas de clipe musical pra avançar a trama e condensar muitos acontecimentos em poucos segundos. Por exemplo, a invasão dos Enforcers liderados pela Caitlyn. Senti que a direção foi bem mais ousada nesses momentos, se aproveitando da mídia 2D e 3D pra contar de forma criativa o que tava acontecendo. A maior vantagem desses clipes é exatamente condensar muitas informações. Muitos acontecimentos e muitas horas de trama são reduzidas em um corte de um minuto ou menos. Porém, o uso exagerado disso pode afetar a percepção do público, e isso vai variar de pessoa pra pessoa. E esse pode ter sido outro dos motivos pra você que achou que a série foi rápida demais. Enquanto a primeira temporada se foca em um entrelaçamento rítmico entre todos os pontos da trama e todos os personagens, a segunda temporada se foca muito mais no drama emocional de algumas personagens. Porém, ao mesmo tempo, eles precisam dar direção aos outros elementos da trama que circundam elas. Pessoalmente, senti que eles tinham muita história pra contar, mas perceberam que não teriam tempo pra fazer isso, então acabamos vendo só alguns flashes desses momentos, como a briga das facções de Zaun. Apesar dos clipes serem bons em transmitir as informações e o clima geral, eles, por natureza, não se aprofundam nesses momentos. O que pode deixar a trama bem mais fraca em comparação à primeira, onde vemos os personagens, seus motivos, seus sentimentos, enquanto aqui só vemos as consequências. Eu não acho que ficou ruim, mas quem tinha interesse nas tramas políticas e no mundo de Arkane pode sentir que esses três primeiros episódios ficaram aquém dos três primeiros episódios da primeira temporada. Outro ponto que parece dar uma dica sobre o fato deles não terem tido tempo suficiente pra trabalhar todos os pontos de roteiro que gostariam é como o eco de Ace e Victor ficam meio de lado nesse ato 1. Ace e Victor podem até fazer algo relevante pra trama, mas, novamente, é distante. Só vemos as consequências de suas ações, e quase nada de suas emoções, sofrimento, drama... Claro que cada etapa da história dá holofote a personagens específicos, mas em comparação a tudo que foi trabalhado nos três primeiros episódios da Season 1, acho que, realmente, a Season 2 ficou pra trás. E parece muito que o problema foi o escopo da história. Eles queriam contar muita coisa, e pra isso precisaram ir picotando tudo, acelerando tudo. Esse é um clássico problema de escopo, e a maior parte das produções audiovisuais vão precisar fazer sacrifícios. É uma pena, mas acontece. A adição da ambessa, o plot da Rosa Negra, as cenas com os novos policiais, a briga das gangues, o conflito da Jinx e da Cevica com o rato, são muitos elementos pra tentar fazer um malabarismo perfeito. Inclusive, quem é o mendigo do escudo? Por que ele entra na polícia? Por que ele fica triste com a Caitlyn? O mesmo vale pra menina que vai falar com a Vi, vira do time de elite da Caitlyn. É sério que não tem ninguém melhor pra fazer parte daquele time, do que uma garota que mal vimos e que tem no máximo 20 anos, um alien peixe e um ex-mendigo? Todos eles personagens que não sabemos de nada, não vemos eles em ação antes disso, e que aparentemente nem tem patente tão alta assim? Tudo isso acaba parecendo metanarrativo demais, ou seja, quando a obra tá se preocupando com coisas de fora da história. Ah, vamos botar essa menininha bonitinha aqui porque o povo vai gostar, ou ah, o mendigo é irado, então coloca ele aí. E assim, naturalmente, isso faz parte do processo criativo, mas esses elementos então recebem um trabalho e conexão dentro da obra. Aqui vários desses pontos citados simplesmente são passados superficialmente e rapidamente, o que acaba diminuindo a profundidade dele. Por exemplo, a briga de gangues e o rato acabam sendo só ferramentas do roteiro mais superficiais, que movem a história pra direção que os roteiristas querem, sem ser realmente relevante pro espectador ou pros personagens. Claro, tudo é uma ferramenta de roteiro pra história seguir pra onde o roteirista quer, mas quanto mais bem feito é, mais você compreende aquilo como algo essencial pra obra, mais você percebe diversas conexões, menos você percebe que é uma história. Se você assistir minha análise dos três atos da primeira temporada de Arkane, vai ver como cada cena tem diversos propósitos. Tudo me deixou assustado de tão bom que era. Aqui parece que não conseguiram replicar isso, até o momento pelo menos, mas não ficou ruim, longe disso, ficou funcional e divertido. Espero que quem sentiu que ficou acelerado ou confuso, tenha compreendido melhor os possíveis motivos disso. Mas pra quem gostou, tá tudo bem também, seus pilares de interesse estão alinhados com outras coisas. Talvez o drama emocional do relacionamento da Caitlyn Davai tenha sido incrível demais pra você, ou da vida, Jinx, ou talvez você tá muito interessado na ambessa, seja lá por qual motivo for. Aqui eu tô tentando abordar os possíveis pontos que podem ter prejudicado a obra de alcançar patamares maiores ainda, ou os motivos de alguém não ter gostado de uma cena que você gostou. Então já se inscreve no canal pra continuar acompanhando esse conteúdo. Mas isso tudo que eu falei não significa que Arkane esteja ruim. Na real, achei ótimo ainda. Uma personagem que ganha muito destaque nesses episódios é a Ambessa, mãe da Mel, que é uma guerreira de Noxus em busca de tecnologia X-Tech para seus próprios interesses. A série te dá várias dicas de que ela que tá manipulando tudo por trás das cortinas, e uma cena que mostra isso simbolicamente é quando ela vai pro conselho guiando a cadeira de rodas de um dos conselheiros, representando o controle que ela tem sobre ele. E até quando a Mel fala que não usarão o Hextech, temos um close na cara dela, insatisfeita, que manda um sinal pro seu guarda-costas, mostrando que ela tá planejando algo. E é nesse mesmo episódio que temos a invasão dos criminosos de Zaun, que possuem infiltrados na guarda de Piltover, ou seja, alguém de dentro ajudou. Pelo fato de ser Ambessa salvando geral na hora H, já são muitas conexões tomando forma, ainda mais pela adição da trama da Rosa Negra, e o fato da mulher estar fugindo de algo misterioso, com o tempo se esgotando pra ela cumprir seu objetivo. É interessante que a cena dela salvando todos durante o ataque tem um contexto negativo simbolicamente. Jace e Va e se unem pra atirar com o martelo a Hextech, mostrando a união de Zaun e Piltover, a força da Va e o intelecto do Jace, uma segurando o martelo e o outro destravando. Porém, na hora que eles atiram e que vai acertar o bichão, uma lança noxiana o atinge, o fazendo desviar do raio e depois morrendo pelas mãos do grupo da Ambessa. O que é uma micro-representação dos macro-elementos da trama. Piltover e Zaun poderiam se unir, mas agentes externos estão manipulando tudo e atrapalhando. Outra cena ótima é quando a Caitlyn fala sobre os rostos que vêm à sua mente. E vemos o vento, os sons dos sinos e as pétalas mudando de intensidade e ritmo de movimento, representando o estado emocional da personagem. O processo de mudança que a Va e a Caitlyn sofrem também é interessante. Va e percebe sua impotência, não podendo realmente fazer a diferença durante o ataque de Zaun no evento, por não fazer parte da polícia. E por isso decide entrar nela. Criando uma sensação compreensível pra todos que assistem, que esse é o melhor caminho. E que por mais que os policiais tenham matado a sua família, que há limites para o que podemos proteger sozinhos, sem apoio, sem contatos, estrutura. Mas depois ela acaba perdida, sem mais ninguém. Vamos ver o que vai acontecer. Já a Cait, que representava em geral elementos positivos, começa a ter um caminho contrário. Ela passa por diversos traumas, que abalam suas convicções de justiça e honra, dando espaço pra vingança e raiva. É quase que uma troca de papéis emocionais que elas sofrem, mas em contextos diferentes. Na primeira temporada, a Jinx acabou passando por um arco narrativo negativo, e alguns podem pensar que a Caitlyn também tá passando por ele. Mas não sabemos ainda. Um arco narrativo positivo também possui momentos onde os personagens fazem besteira, sofrem, se ferram, deixam de acreditar em seus ideais, se perdem. A diferença é que a partir de certo ponto, ao final da história, então aqui deve ser lá pro episódio 6, 7 pra frente, o personagem compreende uma verdade importante, e a partir dela consegue tomar uma ação que vai o deixar em paz consigo mesmo. Por isso precisamos ver o que acontecerá no futuro. Uma coisa que eu fico em dúvida é sobre o que acontecerá com a Jinx. Ela já tava sem possibilidade de redenção há muito tempo, por ter matado inocentes. Aí depois de atirar um foguete no conselho, vixi, tudo bem que no jogo ela tá viva e tal, mas é o tipo de personagem que já se perdeu e enlouqueceu completamente. Pra mim não tem salvação. E pra vocês? A personagem que mais me interessou nesses 3 episódios foi a Ambessa. Ela moveu muito a trama, sendo responsável pelos momentos de maior mudança de direção dela, que é a invasão do evento e apontar a Caitlyn como comandante de Putover. E tô curioso pra saber o que acontecerá. Será que seguirá o jogo? Ou mudará drasticamente as coisas? Até porque as mudanças de Arkane 1 se tornaram canônicas. Seria ela vilã final da obra? Ou a Runa Selvagem vai causar grandes problemas? Eu curto muito o worldbuilding, e a cena psicodélica da Runa foi bem interessante. Gostaria que tivesse tido mais foco. Vamos ver como é que ficará no Ato 2 e 3. As outras partes da trama, sinceramente, não me empolgaram muito. A rosa negra só foi jogada dentro da história sem muita preparação, e o Singed tá lá esperando a hora dele. Mas me interessei pelo Victor. Tô curioso pra ver o que ele fará. Mas, novamente, achei rápido demais. Espero que o ritmo melhore no Ato 2 e 3. Por que não tá ruim? É porque tá bom, e eu quero que tudo aconteça com calma e receba a profundidade que merece. E aí, o que você achou da estreia de Arkane 2? A primeira temporada apresentou um arco fechado nesses três primeiros episódios. Então foi tão fechadinho que é difícil comparar, visto que aqui só continuou de onde parou. Acho que ainda tá muito bom, mas parece que tiveram mais dificuldade em balancear todos os elementos da história como fizeram antes. Mesmo assim, é uma conquista. Me diz sua opinião nos comentários, dá o like e se inscreve no canal pra ser o primeiro a ver análise do Ato 2 e 3. Vou deixar a playlist de Arkane aqui na descrição e comentário fixado. Vale a pena assistir pra ver como eles mandaram muito bem antes. Apoie meu canal a partir de 5 reais pra ter acesso a vídeos exclusivos, vídeos antecipados, lives exclusivas e muito mais. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Cauã Melo. E aos heróis, Adriel Cavalcante, Alex de Oliveira Silva, André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Curama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Overhaul, Engenharia de Manutenção, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho.